Boa tarde a todos, quem fala com vocês é a Aline. Nós estamos dando início a mais um Conexão AIX e o nosso tema de hoje é realizando contabilização dos dados financeiros. Bom, nós tivemos já um evento sobre... os relatórios financeiros e sobre os lançamentos financeiros que normalmente são utilizados aí no Atena. E hoje nós vamos falar sobre o procedimento que deve ser seguido pela instituição para realizar a contabilização interna de todos esses dados que foram lançados. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Bom, então entende-se que o módulo contábil do Atenas, ele é totalmente alimentado pelos lançamentos financeiros, tá pessoal? Então primeiro a gente tem que lançar todas as nossas contas a pagar lá no financeiro, cada uma com seu devido rateio, ok? Lembrando que o sistema vai considerar a data contábil informada lá no campo de RAPEI para a contabilização no nosso módulo contábil, ok? Então é importante que a gente sempre informe a data correta, tá? Sempre informe a conta contábil e o nosso centro de custos de determinados lançamentos, ok? A contabilização normalmente ela é realizada ao final do mês, tá? Ou a cada 15 dias. Isso aí vai depender da necessidade do contador da instituição, ok? Então para a gente realizar essa contabilização, o primeiro passo é ter todos os lançamentos lá no módulo financeiro, ok? E em seguida a gente já pode usar aí o contábil. Então o módulo contábil do Atenas, ele é aqui essa segunda opção, contábil, tá? E dentro desse módulo a gente vai realizar uma rotina que vai pegar todos os nossos lançamentos financeiros, tanto de contas a pagar como contas a receber, e gerar o lote contábil daquele período que a gente especificar, ok? Para isso, aqui no módulo contábil, a gente acessa o menu de arquivo, na opção de contabilização. O sistema vai abrir essa tela aqui para a gente. Bom, aqui na nossa primeira tela, a gente tem todos os dados de filtro do que vai ser contabilizado, ok? Para a gente então fazer a nossa contabilização do módulo financeiro, que é o nosso tema de hoje, a gente vai informar a data inicial e a data final. Então, qual período a gente quer contabilizar. O tipo de lançamento, a gente vai marcar a opção de financeiro, ok? Aqui em operações, a gente utiliza a opção de contabilizar direto, tá gente? Por quê? Isso quer dizer que o sistema vai executar a contabilização e vai gerar na tela do próprio sistema o lote, tá? Então, a gente contabiliza direto para o sistema, ok? Aqui na lateral direita, a gente tem o nome do lote. Por padrão, o Atenas gera o nome do lote de acordo com o tipo dele. Então, as três primeiras letras aqui fazem referência ao tipo. No caso, o meu lote é de lançamento financeiro, tá? Então, ele usa esse fim. E ele vai pegar aqui o mês que a gente está utilizando para contabilização, tá? Aqui, gente, no meu exemplo, eu vou fazer de janeiro a março, porque eu tenho poucos lançamentos aqui nessa base de dados, ok? Então, para ter um volume maior para vocês virem aí no relatório depois, eu vou utilizar mais de um mês. Mas ele vai considerar o mês da data inicial, tá? Então, aqui ele está considerando que é o lote financeiro de 1 de 2016, ok? Bom, feito isso, a gente vai conferir os demais filtros aqui da tela, tá? O que a gente tem que lembrar é que, como instituição de ensino, muitas opções da Atenas a gente acaba não utilizando. Então, muitos filtros da tela, às vezes, fazem referência a outro tipo de utilização do sistema, tá? Então, a gente não precisa marcar. Esse considerar documento somente se entrega a gente não vai utilizar. A gente pode marcar o Contabiliza por Centro de Custo, para ele considerar o Centro de Custo que a gente colocou lá no RATEI, tá? Detalhar no Banco e Caixas Liquidações. Desconsiderar a parametrização de contas. Esse desconsiderar a parametrização de contas, gente, ele vai fazer o seguinte. Lá no nosso plano de contas, a gente pode falar que uma determinada conta contábil vai ser contabilizada ou não, tá? Então, se a gente desconsiderar essa parametrização, o sistema vai contabilizar tudo. Se a gente tiver uma conta marcada com a opção de não contabiliza, ele vai desconsiderar isso, tá? Desconsiderar registro sem conta contábil. Isso aqui quer dizer que todo lançamento financeiro que estiver sem a conta contábil informada, o sistema não vai trazer para a nossa contabilização, ok? Não é muito interessante a gente marcar, porque a gente não vai ter o controle do que não foi gerado por falta de conta contábil. Se a gente rodar a contabilização e um determinado lançamento estiver faltando a conta contábil, a tela informa para a gente. Então, a gente tem como saber qual é o lançamento para fazer essa correção, tá? Essa opção de não considerar retenções de imposto federal, a gente não vai usar, ok? Para contas que não integram financeiro, não considerar conta do produto, a gente também não vai utilizar, porque a gente não está tratando parte de vendas de produtos e assim, ok? Essa outra opção de registro financeiro de frete, a gente também não utiliza, tá? Aí, aqui a gente tem algumas outras situações. Não usar rotinas específicas de filial e não vincular filiais. Bom, normalmente, a gente utiliza a contabilização por empresa e por filial, tá? Então, a gente não vai vincular, porque quer dizer que a gente vai fazer uma contabilização de acordo com cada uma que a gente tiver, tá? Aqui, a gente ativa o modo sintético de contabilização, também não é recomendado, tá, gente? Validar nome da conta, ele vai conferir o nome da conta informada, tá? E liquidações pela conciliação bancária. Bom, então aqui eu vou deixar marcada a opção de contabilizar por centro de curso, de não usar rotina específica de filial e de não vincular as filiais. Eu quero trabalhar apenas porque eu selecionei aqui no cabeçalho do nosso sistema, ok? Lembrando, gente, que a gente tem sempre que conferir a empresa que a gente está utilizando, tá? Para evitar que a gente acabe realizando lotamentos e assim, sem empresa indevida, ok? Então, aqui no cabeçalho, é sempre importante que a gente confira a empresa e que a gente confira também se o ano de exercício está correto, tá? Por quê? Se o meu exercício aqui não tiver 2016, eu não consigo contabilizar para 2016, ok? Bom, então aqui é a nossa primeira aba de filtro, onde a gente vai tratar todos os exercícios que eu falei para vocês. Além da aba de dados, a gente tem aqui uma aba de especial. Essa aba, ela não é muito utilizada, tá, gente? Ela só é utilizada para empresas que querem gerar um lote de lançamento financeiro para recebimento e um lote de lançamento financeiro para pagamento, tá? Então, como que isso aqui é feito? Se a gente quiser gerar só um ou só o outro, a gente marca aqui qual dos dois que a gente quer, tá? Normalmente, como são lançamentos financeiros, costuma-se gerar tudo junto, tá, gente? E existe um outro parâmetro nessa tela que a gente pode utilizar aí, dependendo da necessidade, que é somente registros não contabilizados, tá? Quando a gente usa essa opção? Vamos supor que você rodou a sua contabilização, ok? O sistema informou que um determinado registro não foi contabilizado porque a conta contábil estava em branco. Então, o que a gente faz? A gente localiza esse registro no módulo de recebimentos, inclui a conta contábil, tá? E para a gente não ter que excluir o lote contábil todo e gerar de novo, devido a esse um lançamento que foi corrigido, a gente usa essa opção de somente registros não contabilizados. O que quer dizer que o sistema vai verificar e incluir no lote já existente os registros que não estão contabilizados, ok? Mas eu não vou marcar essa opção não porque eu não tenho um lote aqui. Bom, a tela de erros, ela é utilizada para quando, durante o processamento, o sistema encontra algum erro de lançamento. Então, ele dá uma mensagem para a gente nessa tela. Por exemplo, se a conta contábil é válida e, em seguida, ele informa para a gente o número de lançamento, tá? Então, agora a gente vai retornar para a nossa aba inicial, que é a aba de dados, ok? Conferido todo o filtro, a gente vem aqui na opção de contabilizar, que fica aqui no rodapé. O sistema vai emitir uma mensagem perguntando se a gente deseja realmente contabilizar aquele período que foi informado, ou seja, esse período de datas que eu informei na tela anterior, tá? A gente clica em sim e ele vai começar a processar a nossa contabilização, tá? Eu vou pedir para vocês só um minutinho, porque o meu computador perdeu a rede e ele não está conseguindo conectar no banco de dados por causa disso. Eu vou só fazer o acerto aqui de rede de novo e já continuo com vocês. Bom, agora sim, eu consegui acessar de novo, né, pela rede aqui, a base de dados que eu estou utilizando. Então, quando a gente clica no sim, o sistema vai processar a contabilização, tá? Então, foi aquela mesma tela que a gente já estava usando antes. E vai informar para a gente na tela que o processo foi terminado e a quantidade de registros. O meu foi realizado muito rápido, como eu disse para vocês, eu tenho apenas alguns lançamentos nesse trabalho de dados. Então, ele gerou para mim 11 registros contabilizados, ok? Bom, então, essa é a parte que a gente executa a rotina de contabilização e leva para o nosso módulo contábil para poder fazer as nossas conferências e ações. Feita a contabilização, a gente tem todos os relatórios de apoio, né, todos os relatórios contábeis que a gente pode utilizar para isso, tá? Então, não existem alguns relatórios que são padrões, ok? Que seria o balancete e o razão, tá? Então, aqui eu posso primeiro emitir aqui, olha, um balancete. Informo a data, período de data que eu quero, ok? E visualizo. Então, aqui eu tenho o meu balancete considerando apenas os registros que eu já tinha, tá, gente? Por isso que ele está pequenininho. Eu movimentei poucas situações aqui, ok? Então, aqui a gente tem o balancete que pode ser visualizado em tela e impresso, tá? Aqui na tela de emissão do balancete existem alguns filtros que vocês podem utilizar de acordo com a necessidade. Acho que de todos eles, o que dá um apoio também, né, uma ajuda é essa opção de mostrar responsável, tá? Então, quando a gente marca a opção de mostrar responsável, se a gente tiver cadastrado no sistema, quem é o contador ou quem é o sócio da empresa, o sistema vai trazer isso para a gente, tá? Se a gente não tiver cadastrado no sistema, ele vai trazer apenas uma linha para o responsável pelo balancete fazer a assinatura e repassar aí para a direção da instituição e etc, ok? Bom, além do balancete, a gente tem o razão, tá? Existem duas formas de... Gerar o razão. Uma delas é ir lá no menu de relatório, razão e fazer o filtro que a gente quer. Uma outra forma é através do próprio balancete, tá? Como vocês que já utilizam a pena, sabem? Através dos relatórios a gente consegue navegar. Então, aqui, olha, se eu parar meu mouse em cima da opção de ativo circulante, ele vai virar uma mãozinha. Se eu clicar nele aqui no balancete, ele gera para mim o razão analítico daquela conta. Então, esse aqui é o meu razão analítico, tá? Do... Mais detalhada e naquela mesma hora, ok? E do razão, eu posso clicar aqui no número do lançamento, quando o mouse também virar uma mãozinha, tá? E localizar ele no lote que a gente gerou, ok? Eu vou mostrar para vocês também a outra forma de visualizar o lote que foi gerado, tá, gente? Então, dessa forma, a gente consegue fazer essa navegação entre o balancete e o razão. Bom... Aí vocês vão falar, mas eu quero ver como que foi gerado o meu lote para ver se tem alguma diferença e etc, ok? Então, como é que a gente faz isso? Aqui no nosso menu de movimentação, opção de lançamento, a gente vai clicar em procura, tá? E vai fazer a busca na tela para localizar o lote, ok? Então, aqui eu tenho o meu lote, eu vou abrir ele. E aqui o sistema vai apresentar para mim tudo o que foi gerado na contabilização daquele período, ok? Cada linha dessa, gente, é um lançamento. Então, aqui a gente tem o histórico do lançamento. E na parte inferior da tela, o sistema traz para a gente a forma que isso foi rateado, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um lançamento de débito na minha conta de mensalidade, de R$ 500,00. E tenho um lançamento de débito de R$ 25,00 na minha conta de segundo filho, ok? Aqui, então, eu tenho a contrapartida do meu lançamento anterior. Então, eu tenho aqui o meu crédito dos R$ 25,00, tá? Então, aqui eu tenho R$ 25,00 de débito em segundo filho, fazendo contrapartida com R$ 25,00 na conta de mensalidade lá do meu ativo, ok? E o meu lançamento de débito de R$ 500,00 em mensalidade, fazendo contrapartida com o meu lançamento de crédito de R$ 500,00 na minha conta do grupo de receita, tá? Da conta do sexto ao nono ano, ok? Então, aqui vão vir todos os lançamentos, tá? E nessa tela, a gente consegue ver se existe uma diferença entre algum lançamento, ok? Então, aí eu vou explicar para vocês uma situação. Não ocorreu aqui, mas pode ser que ocorra com vocês. Normalmente, quando a gente integra o GIS com o Atenas, ele vai levar lá para a nossa conta de receita o valor da mensalidade do aluno, tá? Vamos supor que esse aluno foi pagar essa mensalidade, ok? Chegou no caixa da casa lotérica, do banco, o atendente calculou errado o valor da parcela e fez aí o arredondamento errado. Então, vamos supor que a parcela era R$ 500,00, tá? E por algum ajuste, a parcela ia para R$ 510,09. E o atendente, ele arredondou isso para mais e cobrou R$ 0,10. Então, o que vai acontecer? Aqui no Atenas, lá na minha conta de receita, eu vou ter um valor que havia informado antes, tá? Que seria o valor correto com a correção com os R$ 0,09. E na hora que o meu aluno foi pagar por um arredondamento confuso, né, de quem fez o atendimento, houve aí essa diferença de um centavo. Então, pode ser que isso seja uma diferença no lote, tá? Quando existem essas diferenças, pessoal, esse campo diferença aqui em cima, ele vem preenchido, tá? Ele vem preenchido com o valor total da diferença do lote, ok? Então, aqui eu tenho o débito total do meu lote, crédito total e a diferença. Quando a diferença vier preenchida, a gente não precisa percorrer lançamento por lançamento procurando, não. Basta a gente clicar aqui nesse botão de diferenças e o próprio sistema vai procurar para a gente, tá? Então, a gente vai clicar em sim e ele vai procurar a diferença. Quando ele achar essa diferença, ele vai parar naquele lançamento. Então, vamos supor que ele, eu pedi para ele localizar a diferença, ele percorreu aí quatro registros e achou uma diferença. Ele vai parar no primeiro lançamento que ele achar a diferença e esse lançamento vai aparecer com essa setinha amarelinha aqui, olha, na lateral esquerda. E vamos supor que seja essa situação de um centavo, que eu dei como exemplo para vocês. Nessa situação, o que a gente vai fazer? Manualmente mesmo, a gente não precisa ir lá no nosso lançamento financeiro e alterar lá. Porque, de fato, o lançamento lá está correto e com o valor que veio do GIF. O que ocorreu foi só na hora de pagar. Então, manualmente, a gente vem aqui no lançamento e acerta aqui na área do valor os centavos que derem de diferença e de um lançamento para o outro, ok? Então, isso aí a gente faz através do lote, tá? Então, eu acertei a primeira diferença que o sistema achou ali. E agora, como é que eu vou procurar as próprias? Clique em diferença mais uma vez. Clique em procurar e o sistema vai continuar a busca a partir daquele lançamento que ele estava parado, tá? E assim vocês vão conseguir fazer o acesso de todo o lote contábil aí, ok? Aqui dentro desse lote também, a gente consegue fazer algumas outras movimentações, tá, gente? Então, como que funciona? Vamos supor que eu vi que o valor aqui está errado, mas ele está, de fato, errado lá no financeiro. Então, não foi um lançamento que veio errado de pagamento. Foi alguma coisa que, de fato, a gente lançou errado. Aí, como é que a gente faz? Como é que a gente vai fazer? Porque aqui, olha, ele não está me mostrando o número do lançamento, tá? Lançamento financeiro. Então, seria muito complicado a gente ter que abrir os lançamentos financeiros e procurar até localizar aqui. Como é que a gente vai proceder aí nesse tipo de situação? Se eu precisar localizar o lançamento financeiro de um lançamento que já está no meu lote, eu vou clicar aqui com o botão direito, tá? Aqui em operações, eu tenho a opção abrir o registro de origem do lançamento, ok? Aqui na frente, olha, vocês podem ver que tem Ctrl mais A. Então, se você não quiser seguir esse procedimento que eu fiz, de clicar com o botão direito, ir a operações e localizar esse menu, basta você clicar na linha, tá? E apertar Ctrl e A no teclado. E aí o sistema vai abrir para a gente o lançamento financeiro referente àquela linha lá do nosso lote, ok? E aí, por aqui, vocês já podem fazer toda a movimentação que for necessário, tá? Então, aí vocês estão se perguntando, poxa, que bom, eu tenho um lançamento lá no meu lote e eu preciso acertar ele lá no financeiro. Se eu acertar ele no financeiro automaticamente, ele vai ser atualizado no meu lote? Não, gente, ele não vai, tá? A contabilização, como eu disse para vocês, ela é uma rotina. Ela simplesmente pega tudo o que está no financeiro e leva para o que está para o contábil. Mas ela não fica atualizando aquilo constantemente. Então, ela é uma rotina de transporte de informações, tá? E não de consulta direta, que seria de tempo em tempo ir lá e consultar se houver alguma mudança e inserir isso no lote, tá? Até porque isso poderia causar alguns problemas para a gente. Por exemplo, aquela situação que eu acabei de exemplificar dos centavos, vamos supor que vocês acertem os centavos lá no lote e não façam alteração nenhuma no financeiro. Se o sistema consultasse isso automaticamente, ele ia ver que estava diferente, ia tornar, alterar o lote para o valor errado, porque no financeiro está faltando um centavo, entendeu? Então, se você veio aqui, fez uma alteração no financeiro, obrigatoriamente você precisa rodar a rotina de contabilização. Então, para isso, para esse tipo de situação, a gente precisa excluir o lote e gerar de novo, tá? Essa parte da exclusão do lote, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, porque eu vou utilizar as informações que eu tenho nele só para mostrar para vocês uma outra situação, ok? E aí a gente volta nessa parte da exclusão. Bom, então eu tenho o meu balancete, eu tenho o meu razão, aqui eu tenho o lote que eu consigo manipular, consigo tratar todas as informações, e como que eu vou fazer com os meus relatórios contábeis? Como que eu vou ter uma demonstração de resultado do exercício ou qualquer outro tipo de relatório? Nessa situação aí, pessoal, o Atenas, ele trabalha de uma forma um pouquinho diferente, tá? Por que eu trato isso de diferente? Porque as contabilidades, elas são diferentes. Então, às vezes, uma instituição de ensino, ela necessita de um DRE que conte apenas X contas contábeis, ok? X valores referentes ali aos lançamentos contábeis. E uma outra instituição B precisa que no DRE dela conte tudo, tá? Então, os relatórios contábeis do Atenas, eles são personalizados, ok? Caso vocês ainda não tenham esses relatórios personalizados, eu vou pedir para que vocês entrem em contato com o suporte ou, se achar mais conveniente, entrem em contato com o nosso setor de treinamento, tá? E solicitem um treinamento a respeito de como é feita essa personalização, ok? Vocês mesmos que montam. A gente só ensina quais as variáveis vão ser trabalhadas. Isso é realizado, gente, aqui na nossa tela de cadastros, relatórios contábeis, tá? Aqui eu tirei um DRE bem simples, tá? Apenas com dois tipos de contas, tá vendo? Uma coisa bem básica, só para mostrar para vocês em qual tela isso é tratado, ok? Então, aqui, como vocês podem notar, a gente trabalha variáveis e fórmulas, tá? Olha só. Por isso, é necessário que a instituição entre em contato com a gente para que a gente explique como vai ser tratadas essas variáveis, essas fórmulas e os demais cantos da tela de acordo com a necessidade de cada uma, ok? Mas, através desse cadastro de relatório, vocês podem personalizar qualquer relatório contábil que vocês precisarem, tá, gente? O DRE, qualquer outro tipo de demonstrativo ou de balanço, vocês conseguem personalizar através dessa tela, ok? E a gente gera esses relatórios aqui, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou emitir esse meu DRE que está aqui na tela, tá? E nele eu tenho apenas as minhas receitas e as minhas discursos, ok? Então, essa geração, ela é realizada no meu menu de relatório, na minha opção de relatórios contábeis. Aqui já vai aparecer para mim os relatórios que eu já cadastrei lá naquela tela. Então, eu vou fazer todo o meu filtro de tela, de acordo com a minha necessidade, e vou visualizar esse meu relatório, tá vendo? Como eu disse para vocês, eu montei aquele básico para vocês conseguirem ver na tela onde é feita a personalização. Então, eu vou colocar uma conta para as minhas receitas gerais e uma conta para as minhas despesas, tá? Não quer dizer que vocês vão conseguir manipular só isso, tá, gente? Pode colocar uma conta para exibir o resultado, então, através desse resultado, vocês conseguem visualizar em tela se vocês estão tendo lucro ou prejuízo dentro de determinado período do ano, ok? E aí vocês vão personalizar, tá? Bom, então, esses são os relatórios que normalmente a gente utiliza aí na nossa contabilidade, ok? Então, esses relatórios que a gente emite ao final da nossa contabilização e arquiva na instituição ou junto com a direção e afim, ok? Eu vou voltar lá naquela parte do lote, tá, gente? Que eu falei para vocês sobre a exclusão, ok? Para que vocês consigam tratar isso lá. Agora, eu já mostrei os relatórios, então, eu já não preciso mais do meu lote, tá bom? Aqui em movimentação, lançamentos, eu vou mais uma vez buscar o meu lote. Aqui, então, eu clico com o meu botão direito, vou na opção de exclusões e seleciono a opção ativar exclusão de registro. Quando eu seleciono aquela opção, o sistema habilita para mim, olha, o botão de excluir. Feito isso, basta eu clicar em excluir, o sistema vai perguntar se eu desejo apagar o lote e eu confirmo aqui no sim, ok? Então, dessa forma, vocês vão conseguir apagar os lotes aí que foram gerados de maneira indevida ou que tem algum lançamento financeiro que está errado e precisa de ajuste, ok? Bom, gente, então, é dessa forma que a gente faz a contabilização dos nossos lançamentos financeiros, tá? Se tiver alguma dúvida, eu peço que vocês enviem pelo chat para o usuário Reginaldo Rosa, AIX Sistema, para ele me repassar e a gente já tirar as demais dúvidas, tá? Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês assistir, acompanhar, né, o nosso evento para poder ver como que essa contabilização do lançamento financeiro deve ser realizada no sistema, ok? Agora eu vou deixar o espaço aberto para a bíblia. E enquanto a gente deixa o espaço aberto aqui para o recebimento de dúvidas, eu gostaria de informar vocês sobre os nossos canais de comunicação, tá? Então, hoje a AIX Sistema, ela tem os cursos online, ok? Então, a gente tem alguns cursos EAD que vocês podem realizar, tá? Então, basta acessar o site da AIX e localizar a parte de curso, ok? Nosso site é AIX.com.br Logo mais, eu vou enviar para vocês pelo chat todos os endereços dos nossos canais, ok? Além do nosso site, a gente trabalha também com a comunicação através do Facebook, onde a gente divulga sempre artigos, né, e informações que dizem respeito a instituições de ensino e notícias que possam ser de interesse geral das instituições, tá? Temos também o nosso canal no YouTube, lá é onde a gente divulga todos os vídeos dos Conexões EX, ok? Então, lá vocês conseguem assistir alguns Conexões EX que já passaram, tá? E eu vou enviar para vocês aí no chat o link desses nossos canais, tá, gente? Então, entre lá no Facebook, curta a nossa página para vocês receberem na linha do tempo de vocês aí as atualizações, tá? Se inscrevam no nosso canal do YouTube, é youtube.com.br e depois entre em contato através do nosso site para verificar se no EAD existe algum curso que pode ser aí interessante para a instituição, tá, gente? Então, eu envio para vocês aí no chat, ok? E vocês podem utilizar esses canais para sempre receberem as informações aí da EX-Sistema, ok? Vamos aguardar mais um pouco para ver se a gente vai receber alguma dúvida, tá? Bom, pessoal, a gente tem uma dúvida aqui da Yane informando que ela não consegue visualizar um lançamento de despesa de uma provisão que ela fez, tá, na conta de fornecedores lá no Pacífico, ok? Bom, Yane, essa situação que você está passando para a gente ela é um pouco mais específica, tá? Pode ser que algum lançamento que deveria ter sido feito aí entre a provisão e o pagamento não esteja lançado no sistema, tá? Eu vou te pedir para... Caso você... Quase aconteça essa situação de você provisionar, fazer o pagamento e depois não... Esse lançamento não constar lá no seu lote para você entrar em contato com o nosso suporte para que um técnico possa, junto com você, acompanhar tudo o que foi feito desde o início, desde a provisão até a parte do pagamento do fornecedor, ok? Para ver por que é que esse lançamento da despesa não ficou aparecendo aí no seu lote, tá? Então, esse tipo de situação ele é mais particular de cada instituição. Na verdade, essa situação colocada, ela é... Vamos colocar entre astas que ela é um problema que ocorreu na instituição durante a geração da contabilização, tá? Então, eu vou te pedir aí se o seu lote está dando essa diferença de despesa para a provisão para entrar em contato com o nosso suporte para um técnico poder entrar em contato aí com você e verificar o que aconteceu com esses lançamentos provisionados. Bom, pessoal, nós não recebemos mais nenhuma pergunta, tá? Então, a gente vai encerrar o nosso evento de hoje, ok? Como eu disse anteriormente, eu espero que tenha sido proveitoso aí para vocês esse passo a passo de como utilizar a contabilização dos lançamentos financeiros, ok? Lembrando que, posteriormente, vocês receberão um contato para avaliação do nosso evento de hoje e, nesse contato, existe um campo disponível para que vocês possam sugerir temas para novos eventos, tá? Então, se tiver aí algum tema que vocês acham que seria legal de a gente tratar no Conexão EX, vocês enviem para a gente, junto com o questionário, que a gente vai analisar e, sendo possível, a gente vai, então, criar o evento desse novo tema, ok? Eu agradeço a participação de todos e a gente se fala em uma nova oportunidade. Até mais e tenha uma boa tarde.